Presta um milhão Sabe, inclusive, há muito tempo que eu tô a fim de transar contigo, sabe? Eu acho você uma super guria, sabe? Acha? Ah, eu vim dizendo isso pra todo mundo? Mentiros. É verdade, neném. Me diz uma coisa, você tá mesmo esperando alguém, né? É, eu estou esperando sim. Seria o Maurício? Pode ser. Não, olha, eu não sou de entregar ninguém, entendeu? Mas se é o Maurício, esquece, amizade. Por quê? Não, eu estive com ele transando aí, ele me deixou aqui e fui encontrar com a Ivete. Ele, a Ivete, uma turma aí, ele tem uma trans, entendeu? Aquelas coisas pra esticar até o dia amanhecer. É, eu acho melhor. Então, filho, desculpa. Acho que eu falei demais. Não, não, não tem importância. Bom, então, muito obrigado pelo Scott. Eu acho que eu vou me mandar. Não quer ficar? Bom, já que você insiste, né? Olha, eu estive pensando. Você estava esperando com uma companhia, entendeu? Já que essa companhia não veio, eu acho que nós duas podíamos nos divertir juntos. O que você acha? Acho ótimo. O que você sugere? Olha, pra te falar a verdade, eu sou um cara com muito pouca imaginação. Não acredito. É verdade, quer ver? Por exemplo, diversão pra mim. Eu só tenho uma, porque eu gosto muito. Você nunca veio aqui antes. É muito ocupado, né? Eu não. Ocupado, ocupado não é bem o termo, sabe? Mas agora é o seguinte, é uma coisa até meio estranha. Eu não faço nada e não tenho tempo pra fazer outra coisa. Pensando bem, eu acho que você é o tipo do homem ideal pra uma mulher quando ela levou o bolo. Amizade acertou na música. Não acertei, é? E a sua Lúcia? Por onde anda ela? Bom, meu anjo, é o negócio é o seguinte, né? Pra contar uma coisa dentro agora, deixa isso pra depois, tá legal? Agora vamos pensar em nós. E aí E aí E aí Tchau, tchau.